Bom galera, aqui nesse vídeo vamos aprender a como criar o efeito de fogo no Photoshop. É um efeito muito simples de ser feito e um vídeo que vai ser muito rápido, específico para você que já tentou desenhar o fogo aqui no Photoshop e não conseguiu, ou até mesmo tentou buscar imagens no Google, mas não encontrou o formato exatamente correto que você precisava. Aqui no Photoshop nós temos uma certa liberdade a mais, então espero que vocês aproveitem e se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixe também o seu apoio, principalmente com o seu comentário. Vamos nessa então direto para o nosso conteúdo, é importante lembrar aqui no início que você não precisa ter nenhuma imagem presente aqui no seu documento e nem mesmo nenhum background, nada disso. O que você precisa fazer no início é estar criando uma nova layer zerada. A partir dessa layer zerada que nós vamos estar então aplicando o efeito. Para isso eu vou estar utilizando a ferramenta Pentool com a letra P no teclado e eu vou fazer nesse exemplo aqui então um traço reto. Dou um primeiro clique, seguro o Shift no teclado e dou um outro clique aqui na frente. Isso é tudo que a gente precisa para estar criando o efeito. Agora portanto falta somente estar adicionando realmente ele, né? E essa é a parte mais fácil, basta a gente vir aqui em Filter, em Render e vamos aplicar o efeito de Flame. O efeito Flame ele possui várias pré-definições aqui para a gente, nós podemos estar escolhendo e definindo outras aqui também. Aqui no caso eu vou estar utilizando o formato 3 e você deve também estar descobrindo aqui esses parâmetros, né? Dominando a ferramenta, entendendo o que cada um funciona, né? Como que cada um funciona. E depois disso tudo você vai dar então um OK. Aqui o Photoshop faz um cálculo e já cria perfeitamente o nosso fogo. Eu ainda tenho todo esse Path aqui criado da Pentoo, então utilizando a ferramenta ainda eu clico o botão direito na tela e dou um Delete Path. Assim eu posso vir agora diminuindo ou então também aumentando esse meu fogo que ele possui uma qualidade muito boa e acaba respeitando então que eu deixe ele bem grande aqui na tela. Claro que é mais interessante ainda que eu faça esse meu Path grandão aqui assim e depois venha diminuindo a imagem. Em vez de aumentar ela que a gente acaba dificultando, né? Que os pixels eles ficarem uma boa qualidade. Mas de todo jeito é que esse efeito ele é interessante porque nós podemos também fazer outros formatos além dessa linha reta. Então pra isso eu vou criar uma outra Layer. Pega minha Pentoo de novo com a letra P no teclado. Eu vou desenhar aqui no caso então a letra R. Feito isso daí. Vamos entrar em Filter, em Render e Flame. Aqui no caso o formato 3 ele não fica tão interessante assim. Então eu vou estar utilizando o formato 6, o Candle Light que seria a luz de vela. Ele acaba respeitando um pouco melhor todos esses traços e também aqui as curvas principalmente. Faça aí a sua configuração aqui dos parâmetros, né? E dê um OK no teclado. Clica com o botão direito na tela. Delete Path. E assim nós temos então perfeitamente aqui o formato criado pra gente. Galera, lembrando também, se você quer aprender Photoshop do zero a avançado, os meus cursos vão estar sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Aprenda edição, manipulação de imagens e se torne um verdadeiro ou uma verdadeira profissional do Photoshop. Muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra no próximo vídeo.